E aí galera, tudo bem? É com enorme prazer, né, e de noite que eu vim aqui mostrar pra vocês que o meu melão ficou bom e eu vou tirar ele aqui na verdade eu apertei no talim e ele quebrou já então vou mostrar aqui pra vocês tá aí, não ia de cá pra mim olha aí galera eu encostei no talim, ó eu apenas encostei e o talim soltou isso significa que o melão está bom agora, olha aí pra você ver quando ele tá bom, acontece isso aí você apenas encosta no talo dele e ele solta soltou aqui na minha mão olha aqui o talim deles aqui pra você ver você só encosta a mão assim e o talim quebra então é um sinal que o melão tá maduro então eu vou levar ele lá pra dentro agora pra gente partir o melão, ó o tanto que ele ficou bonito ó, olha aí ó tá vendo? então a gente vai pesar ele aqui agora é, pra gente ver quantos quilos que ele deu então vamos lá balança tá aí né, deu é, um quilo é, quinhentos e quarenta gramas ó, o bichão aí, ó olha aí pra vocês verem, ó no quintal da sua casa de boa entendeu? então a gente vai partir ele agora pra gente ver, né é a gente vai partir ele pra gente ver o sabor, né que deu ele tava lá na no adubo de cano, né é parte ele no meio pra gente dar um pedaço pra vovó e um pedaço a gente fica pra gente ela vai é, a gente tá cortando aqui porque a vovó gosta demais, né de melão então a gente vai levar um pedacinho pra ela né, e quando a gente for lá a gente vai até filmar pra ver como que ela reage comendo o melão do nosso quintal hum nossa, cara que top olha aí, galera ó peraí com licença deixa eu dar uma cheirada aqui pra me ver como é que tá o cheiro parte, né vira um atalho, ó tá com cheiro muito bom nossa hum olha aí, pessoal ó melãozinho top aqui né, aqui do quintal então vou virar a câmera aqui pra mostrar pessoal vamos aqui, ó tá bom? tá gostoso? docinho galera do céu aí, ó só não planta quem quer só não tem comida hoje em dia quem não quer hum nossa, docinho então é isso aí, galera super abraço a todos vocês deu certo tá lá já tem mais dois melão lá na agulha né olha só a qualidade do bichão vou mostrar aqui mais uma vez pra vocês, ó ó doce como mel cheio de água e é isso aí fica com essa linda imagem com vocês Samuel Camargo sempre estudando testando e postando pra ajudar você e sua família comendo melão valeu